Oi, 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 tudo bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um vinagrete com morango, isso mesmo, com morango. Mas antes, rola a vinheta. Então, pra fazer essa receita do vinagrete diferente, a gente vai precisar de um tomate grande picado, meia bandeja de morango picado, uma cebola picada, meio pimentão amarelo, eu vou usar só o amarelo que é pra dar uma cor, porque aqui já tem cor vermelha, então não usei vermelho nem o verde, tá? Temperinhos ao seu gosto, óleo, 1 quarto de xícara de azeite e 1 quarto de xícara de vinagre de vinho, aí você vai salgar com o sal ao gosto e pimenta. Vou botar nesse recipiente aqui de vidro com o tambo, porque daí a gente utiliza a fagela verde e deixa ele dar aquela marinada, tá? Então é bem prático, vamos começar a botar no tomate. Já vou dar uma pré-mexida aqui, pra misturar. E daí agora a gente vai botar o azeite, o vinagre de vinho, as prexidas. E ó, não é com muito líquido, tá? Depois a gente até vai botar um pouquinho mais de água, mas ó, vai soltar um pouco de água do morango e do tomate, então já vai soltar, vai ficar bem aguadinho. Vou colocar um pouquinho de sal. O sal é a gosto, tá? Um pouquinho de pimenta. Vou pegar só mais um pouquinho de água mesmo nesse recipiente aqui, tá? A gente já vai experimentar e vai ver se não precisa botar um pouquinho mais de algum ingrediente. Vai ficar bem diferente com o morango, tá? Fica muito bom. Eu vou colocar um pouquinho mais de vinagre de vinho e um pouquinho mais de sal, tá? Aí você faz molhômetro e é a gosto, porque tem gente que gosta bem azadinho e tem gente que prefere mais suave. Agora eu vou dar uma bem de metida e eu vou experimentar. O morango dá outro sabor. Fica muito bom. Faz aí depois me diz o que vocês acharam. Então era isso, esse é o vinagrete diferente pra vocês que eu fiz pro Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma outra receita bem legal de vinagrete, escreve aqui embaixo pra mim. Deixa o seu comentário, deixa o seu like e me segue lá no Instagram, que eu adoro trocar foguinhas com vocês lá, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!